Você matou minha fé Correspondida a minha boa vontade Você com sua maldade Um futuro destruiu Feriu quem não lhe feriu Sem razão não sei porquê Tudo o que fiz por você Você não retribuiu Tudo o que fiz por você Você não retribuiu Você matou minha fé Não que mata minha sede O santo que não me ajuda Pode cair da parede Você matou minha fé Não que mata minha sede O santo que não me ajuda Pode cair da parede Esta frase muito rica Usava o meu parente E não olha para a frente Tropeça e atrás se fica Hoje você me critica E me procura mais não vá Que eu também não vou lá Pegue do que aconteceu Pegue o seu Deca O meu e fique lá Que eu fico cá Pegue o seu Deca O meu e fique lá Que eu fico cá Você matou minha fé Não que mata minha sede O santo que não me ajuda Pode cair da parede Você matou minha fé Não que mata minha sede O santo que não me ajuda Pode cair da parede O santo que não me ajuda Você matou minha sede O santo que não me ajuda O santo que não me ajuda O santo que não me ajuda